O que é o acarajé? O que é o acarajé? A comida gelada e gostoso demais, ele é o campeão das praias. Geralmente eu trabalho só, eu trabalho com 10 quilos de massa, mas sempre tem gente que trabalha com mais. Agora 10 quilos de massa no final do dia? É rapidinho. Rapidinho? É, dá pra uns 100 pratinhos. E o curioso é que na praia praticamente só se vende acarajé assim, em bolinhos menores, ideais para petiscar. O preço varia entre 10 e 15 reais a porção. E a senhora prefere ele completo ou sem camarão? Não, completo, tem que ser completo, né? Completo é o quê? Tem que ter o quê? Tem que ter camarão, tem que ter a salada, tem que ter o vatapau, o caruru e a pimenta. A pimenta. E lá vai Dona Maria, levando comida para a turma toda. Eu estou aqui há um minutinho, já vim sem comer três, velho. É porque acarajé é bom, né? Baiano, como é que não gosta de acarajé, né? A dobradinha, do quitute mais famoso da Bahia, com a diversão preferida dos baianos, transformou a paisagem das nossas areias. Sempre há uma baiana por perto. Na praia de boa viagem, tem três, num espaço de menos de 50 metros. O Raimundo não poupa energia e anda muito na areia fofa da ribeira para levar o bolo quentinho até o cliente. A gente tem que ter força, disposição, entendeu? E tem que ter também uma conversa para o cliente ficar muito agradado para comer um acarajé maravilhoso. E tanto esforço dá certo. O pequeno Arthur e a família são apaixonados pelo acarajé. Tradição sempre. Eu então, mas meu neto ama acarajé. Baiano, quem não come acarajé não é baiano. Eu reuni essa turma aqui de especialistas em acarajé. Ao final de contas, é todo mundo baiano. Para a gente falar sobre as preferências nossas com relação ao bolinho. Eu, por exemplo, gosto daquele crocante. E a senhora? Crocante, mas não pequenininho, né? Gosta daquele inteiro. Grande, é. E você, gosta do acarajé mais clarinho ou mais escuro? Mais clarinho. Mais clarinho, isso. Você prefere com ou sem camarão? Com camarão. Com camarão, né? E aí, meu parceiro? Com ou sem pimenta? Rapaz, o acarajé tem que ser crocante com pimenta, viu? Mas se tem algo que todos gostam, é de acarajé barato. Então vamos ver aí a cotação de preços por praia. A poção com 12 bolinhos com camarão está saindo por R$ 12,00 na Ribeira. Na Boa Viagem, R$ 15,00. No Buracão, no Rio Vermelho, a poção também sai por R$ 15,00. Mesmo o preço do Jardim de Alá. E em Piatã, a mais barata, R$ 10,00. Eu boto a barata do lado e deixo todo mundo apaixonado, até porque ninguém nem mais levanta, fica todo mundo sentado. Não posso dar o coração, encho de camarão e ganho meu vintão. Do nada essa nerd, hein? Bom, o certo é que o bolinho de feijão fradinho e cebola frito no azeite de dendê, entra verão e sai verão, é o preferido da gente. Né não? É de lobo, aqui tô eu, bebê. Tá certo.